Música E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Mais ou menos... Muito legal colocar o VTzinho, né? Tô rindo pra caralho O primeiro vídeo de hoje é de um trollador, Master Sabe aquele seu amigo trollador? Então pensa num cara 10 vezes mais que ele, né? O vídeo é basicamente dois amigos na estrada E o amigo que tá dirigindo tá filmando o amigo do lado Que tá o quê? Dormindo Aí vocês se perguntam, né? Por que ele tá filmando o amigo do lado dele? Porque ele quer ver a reação do amigo ao ver um caminhão vindo na direção deles Qual será a reação do cara que tá dormindo? Se liga aí Vou aprontar o meu amigo pra ele agora Ele tá dormindo Aaaaaah! 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 Não, vocês perceberam uma coisa, né? Se o amigo fosse um pouquinho mais ligado e não desse uma de Aaaaaah! Ele bateria na direção do amigo, os dois morreriam E tudo porque o amigo tentou trollar o amigo dele Não, mas o melhor desse vídeo é o amigo ali rindo, 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 rindo Ele não parava de rir, né, velho? Não, peraí meus caras Vem aqui, só eu que achei essa risada do cara muito parecida com aquele apresentador Há muito tempo atrás Que riu de dois convidados ao vivo no programa dele Enfim, meus queridos O amigo realmente se assustou Se assustou pra caralho E a missão foi concluída Parabéns, você é um trollador oficial Meus caros E o segundo vídeo do Epicos tem um cabelo Aqui da semana de hoje É um vídeo de um parabéns em família E aí você pergunta Por que um vídeo de um parabéns em família vai entrar aqui no Epicos da semana, hein? O paizão tá lá de boa, olhando pro bolinho Comemorando o que tá fazendo lá os aninhos de idade Aninhos de idade? É Bom, até aí nada poderia dar errado, né? Mas, mas Como estamos aqui no Epicos da semana Quando a sua família decide dar um up no seu parabéns Pode dar uma bosta do caralho, né? Se liga aí Ah não, peraí, peraí, peraí Vem cá, vem cá, vem cá, eu tenho uma dúvida tipo foda Vocês sabiam que espuma de festa era inflamável? Tipo, eu não sabia, velho Mas era espuma de festa aquilo, produção? É Vai que os dois seres ali que tacaram a espuma Eram parentes do Dexter E a missão deles ali Não era cantar parabéns E sim botar fogo no cara Que na verdade não era um pai de família Na verdade Ele era um estuprador De crianças indianas Hein? Uau, 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 uau Eu sou o Conras e Louconas O terceiro vídeo do Epicos da semana de hoje É basicamente de um garoto iniciando sua carreira de surfista Eu vou explicar um pouquinho aqui pra vocês Geralmente a gente inicia assim Quando a gente quer começar a surfar com um bodyboard, né? Aquela que você começa com a pranchinha aqui no peito Aí vai avançando Tem uma hora que você fica de pé na prancha Só que não Esse cara aí, velho Uau, uau, uau Esse garoto começou com o que eu chamo de faceboard É Assim, nada contra, né? Mas É um pouquinho mais difícil esse faceboard Acho que você não imaginou certo Porque é bem mais interessante Se liga aí Só repete mais uma vez a cabeça dele Tipo atolando na areia Porque aquilo, velho Aquilo, velho Foi engraçado pra caralho, mano Bota aí Parabéns pra você Ó, só não bota fogo em mim Pera aí Pera aí Eu só tô cantando um parabéns aqui pro cara Porque, ó Sério, mano Você emitou nessa Tipo Olha, meu cara Eu vou te falar uma coisa assim De brother pra brother A gente pode não se conhecer Mas eu vou falar uma coisa Você não leva jeito pra surfista Ok Mas, cara Se um dia você quiser assim Se disfarçar de avestruz Ótimo, mano Você já tem seu DRT Carteira, diploma, pós-graduação E Avestruzação, velho Pá Sou maldoso, né, velho? Tadinho Bom, meus caros Esse foi o Epicos da Semana de hoje Se você gostou desse vídeo E não está inscrito aqui no meu canal Já faz o seguinte Se inscreva nele Clicando aqui embaixo, ó Inscrever-se Você se inscrevendo aqui no meu canal Você vai receber todos os meus próximos vídeos Daqui pra frente Aí no seu feed de inscrições Toda sexta-feira Epicos da Semana Todo sábado Caiu na net Todo domingo Um vlogzinho pra vocês E toda quarta-feira Pá Dá pra vir te comer Fechou? Já dá um gostei aqui embaixo Que ajuda pra caralho na divulgação Se você tá assistindo esse vídeo pelo Facebook Já dá um curtir Já compartilha Não custa nada, né? Tô logado Tá logado Já curte Se não tem mais regra Eu falo rápido, né? Todos os vídeos exibidos aqui no Epicos da Semana Vão estar aqui na descrição do vídeo Junto com as redes sociais do Loucão Adiciona lá Segue lá Enfim Faz o que você quiser Beijo do louco Até amanhã no Caiu na net Ou domingo no vlog E é isso Não há nada pra falar É isso aí É isso aí Então UOU!